Olá, bom dia. O Brasil deve colher este ano mais uma safra recorde de grãos. A produção deve chegar a 196 milhões de toneladas. Hoje a presidenta Dilma Rousseff vai fazer a abertura oficial da colheita da safra em Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país. A cidade de Lucas do Rio Verde foi escolhida para a abertura da colheita por marcar o crescimento do agronegócio brasileiro. Lá, o sucesso da agricultura impulsiona a indústria e o comércio e atrai pessoas de vários cantos do país. Bem no meio da América do Sul está Lucas do Rio Verde, na região meio norte do Mato Grosso. Cortada pelo rio que dá nome à cidade, Lucas do Rio Verde é nova. Com apenas 27 anos de fundação, a cidade já é uma das seis maiores economias do estado. O que um dia foi assentamento rural do INCRA, hoje é uma das localidades mais prósperas do Brasil. Lucas é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos. Os destaques são as colheitas de soja e de milho, que ultrapassam 1 milhão e 100 mil toneladas anuais. A agricultura é a base da nossa economia. É onde se gera a matéria-prima para fazer a cadeia produtiva que hoje está instalada aqui. Hoje nós já transformamos milho e soja em proteína animal, agregando valor. Nós também exportamos muito da nossa produção. Lucas do Rio Verde cresceu no entorno da BR-163. A rodovia liga o município de Lucas do Rio Verde, em uma ponta, ao porto de Santarém, no Pará. E na outra, ao porto de Paranaguá, no Paraná. Transformando o Lucas em um polo do agronegócio, com a missão de escoar a produção agrícola das ricas cidades vizinhas. A agricultura também impulsiona a indústria e, sobretudo, o comércio daqui. Dados da Prefeitura de Lucas do Rio Verde mostram que, em 2005, existiam 811 empresas. Atualmente, são mais de 3 mil. De pequeno, médio e grande portes. Para 2021, a expectativa é ter mais de 15 mil empresas. De acordo com a Prefeitura, a cidade registra o crescimento acima de 12% ao ano. A taxa, bem acima da média nacional, atraiu investidores para a cidade. E na zona urbana, fábricas transformam a paisagem. Empresas do ramo de alimentação, como abatedouros de aves e suínos, já funcionam a pleno vapor. A agricultura e suas consequências geram todos os empregos que nós temos aqui. A agricultura e a cadeia, a partir da produção agrícola. Eu acredito que hoje, em torno de 20 mil empregos formais já no nosso município. E a tendência é isso aumentar muito no momento em que se construa a logística, a infraestrutura de logística necessária. A duplicação da 163, que já foi anunciada, já foi privatizada. A vinda da ferrovia, da FICO, com o terminal ferroviário aqui. Isso cria um novo ciclo de desenvolvimento que deve, nos próximos 10 anos, triplicar o número de oportunidades aqui no nosso município. Jossi é pioneiro em Lucas do Rio Verde. Chegou a Mato Grosso vindo de Renascença, no Paraná. Veio como agricultor familiar. De produtor para empresário, foi um salto. Jossi percebeu que o campo precisava de inovação para expandir a produtividade. E se dedicou a vender máquinas agrícolas para quem tira o sustento da terra, exatamente como ele. Hoje tem sete lojas, cada uma em um município da região. E emprega mais de 240 funcionários. Nos estabelecimentos, ele estoca peças e presta assistência técnica. Nós estamos aí, né, surgiu essa oportunidade no passado. E eu acho que estamos aproveitando aí, crescendo junto com a agricultura, crescendo junto com os produtores. Fazendo aí o trabalho que é de assistência técnica, que é de venda de peças, que é de a gente também arrumar o financiamento para os produtores. Para que eles se modernizem, para que eles se atualizem e comprem as máquinas de última geração. Para produzir mais aí, com certeza, fazer o sucesso que a agricultura tem no Brasil e no Mato Grosso. O ramo da construção civil também não tem do que reclamar. A olhos vistos, a cidade cresce de forma planejada para todas as direções, com setores habitacionais bem definidos. O jovem Gélio, que por 12 anos foi vendedor em uma tradicional loja da cidade, mudou de lado no balcão e virou patrão. Há um ano e meio, abriu a própria loja e comercializa do básico ao acabamento em uma obra. A ideia é, cada ano aí que passa, estar crescendo, abrindo mais filiais e poder estar não só atraindo, não só ajudando o Lucas do Rio Verde, mas as outras regiões que fazem parte aqui no interior do estado do Mato Grosso. O desenvolvimento de Lucas do Rio Verde também atraiu novos moradores para a cidade. Em cinco anos, a população daqui cresceu 60% de acordo com a IBGE. E atualmente tem 55 mil habitantes. Aproximadamente 20 mil pessoas vieram das regiões norte e nordeste. E agora garantem mão de obra para a agricultura, indústria e para o crescente setor de serviços. Marcelo, que é engenheiro agrônomo, há quatro anos veio de Bandeirantes, no Paraná, para trabalhar em Mato Grosso. Sendo, seduzido pela oportunidade de aplicar em grandes fazendas o que aprendeu na universidade. Aqui é só querer trabalhar, ter vontade, né? E não fazer o corpo mole, né? Porque... Mas é tranquilo aqui, é bem bom. Se tem gente que vem para ficar, há outros profissionais que aproveitam o bom momento para também se beneficiar, sem fixar residência. São caminhoneiros de todo o país, peças fundamentais na logística do escoamento da produção de grãos aos grandes centros e portos. Nesta época de colheita da soja, até meados de fevereiro, muitos ficam de prontidão nas portas dos grandes armazéns para fazer fretes. E é nas rodovias que eles ganham dinheiro. Nesse momento, agora da safra, tem muita carga. Aqui tem muito caminhão, hein? Aqui é só caminhão pesado, só não tem caminhão maneiro, não. Só coisa braba. O seu caminhão está cheio? O meu caminhão está cheio, ó. Está lá só esperando para sair a nota. Quantas toneladas? 50 toneladas. Boa viagem para o senhor. Obrigado. E o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, conversou ontem com jornalistas em Lucas do Rio Verde. Ele falou sobre o acesso ao crédito para o financiamento da produção e sobre a expectativa dos anúncios que serão feitos daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. Os 136 bilhões que foram disponibilizados de recursos equalizados pelo Tesouro Nacional, esse ano foram acessados 92 bilhões nos primeiros seis meses. Se comparado com o ano passado, foram quase 50% a mais. Isso mostra que o governo democratizou o acesso ao recurso equalizado pelo Tesouro Nacional, seja ele pelo custeio, seja ele pelo investimento ou seja ele pela comercialização. Então vai ser importante para a agricultura brasileira, vai ser importante para os municípios de produção, mas vai ser importante para toda a sociedade e vai ser um evento grande. Mas tem alguns números que o senhor já pode adiantar? Eu não vou adiantar nada. Tem algumas coisas assim que devem acontecer. Anúncio, por exemplo, que é importante e que o setor quer saber. Do novo preço mínimo do agrodão é importante. Algumas ações que o governo vai implementar, a presidenta vai anunciar. Eu não posso anunciar isso antecipadamente, mas nós acreditamos que vai ter algumas novidades bastante oportunas. Mas o foco principal é a colheta, a safra e o futuro. O que nós precisamos? Nós estamos trazendo a maior autoridade do país para conversar com a produção. Eu acho que esse é o grande ganho do setor. O governador Silval nos ajudou nisso, todo o setor ajudou. Eu acho que é um momento ímpar de nós mostrarmos a transformação, por exemplo, aqui da Fundação Rio Verde, do quanto que Lucas e toda essa região contribuem para a economia. Aqui foi o berço da produção de segunda safra no milho safrinha. Eu acho que esse é o grande legado que vai ficar. Nós, lá no Ministério da Agricultura, vamos ter exatamente essa força de reivindicar depois da presidência dela aqui, mostrando o que a produção nacional está fazendo efetivamente. Obviamente que a presidenta sabe, mas ela tem um contato no campo, vê uma colheitadeira colhendo, vê aquela soja sair ali do campo, indo para o caminhão. Isso vai, com certeza, ajudar para nós reivindicarmos e fazer uma política ainda mais forte para o setor da produção nacional. Com toda certeza, tanto que nós estamos participando muito da... O Ministério da Agricultura está liderando o grupo interministerial que discute a resolução pontual de logística. Se você tem uma ideia, o ministro Antônio Andrade nos delegou para fazer todo o estudo técnico do que precisa de imediato se resolver. Nós resolvemos algumas questões pontuais. Por exemplo, unificação de procedimento, fazer com que os fiscais, a Anvisa e também a Receita Federal trabalhassem durante 24 horas e 7 dias por semana. Essas são ações que estão acontecendo. Então, o governo da presidente Dilma está muito integrado nisso. A solução da logística, ela passa pela reivindicação da produção. Obviamente que nós somos demandantes. O Ministério da Agricultura, nessa questão de logística, é demandante. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pautando o Ministério do Transporte, a Secretaria de Portos, do que precisa ser feito num momento crucial da colheira. E isso está acontecendo. Então, o Ministério, o governo federal está muito integrado. Não só entre os ministérios, entre as entidades de classe. Seja ela a ProSoja, seja os governos do Estado, seja as federações. Hoje tem um espaço e um ambiente muito forte de discussão e de apresentar resoluções. E as coisas estão acontecendo. A 163 está sendo concluída, graças a Deus. A 242 deve ser concluída. Se Deus quiser, daqui uns dias nós vamos anunciar a licitação da FICO e assim por diante. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com o lançamento da colheita da safra de grãos 2013-2014. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco a Mato Grosso, a Lucas do Rio Verde, no norte do Estado, para fazer a abertura oficial. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. para fazer a slight váter de grip opção e depois do órgão de croqueras na Criê. A CIDADE NO BRASIL